Deus abençoe nós Na nossa correria Hoje eu levantei da cama Tomei meu café Um beijo na criança Feito com a mulher Um beijo de graça, não Todas as coisas são de graça, não A vida é de boa Não preciso de muito pra ser feliz, não Só preciso de um dinheiro pra comprar um é Um beijo da criança e um bote da mulher Quem é ter só pé, só pé, só pé Quem é ter só pé, só pé, só pé Só preciso de um dinheiro pra comprar um é Um beijo da criança e um bote da mulher Quem é ter só pé, só pé, só pé Quem é ter só pé, só pé, só pé Esse é o DJ Gustavo Tá lançando a nova moda Gustavo Conduções Deus abençoe nós Na nossa correria Hoje eu levantei da cama Tomei meu café Um beijo na criança e um bote da mulher Um beijo de graça, não Todas as coisas são de graça, não A vida é de boa Não preciso de muito pra ser feliz, não Só preciso de um dinheiro pra comprar um é Um beijo da criança e um bote da mulher Quem é ter só pé, só pé, só pé Quem é ter só pé, só pé Só preciso de um dinheiro pra comprar um é Um beijo da criança e um bote da mulher Quem é ter só pé, só pé, só pé Quem é ter só pé, só pé Esse é o DJ Gustavo, tá lançando a nova moda Gustavo Cando Sons, meu limite do momento